Mais alto que essa aqui, tem um buraco aqui, é pra quê que serve isso aí? Ah tá, vamos ver então como funciona isso aí, pai, que eu quero ver se esse caldo de cana vai dar certo Raspadura nela, raparira nela E aí O que se querem aqui? É, eu vou virar minha filhada E aí Eu vou virar minha filhada Ok Nossa, quanto caldo de cana Não, só de galinha Cachoeirinha, caldo de cana Eu acho que isso não vai dar certo Já tá dando certo, né? Na força do homem É uma mulher, né? Agora é uma mulher Dobrou o bagaço e ó, passou demais Rapaz, o pessoal é inteligente O que é que ele tá querendo? Vem cá, ele abriu um buraco no tronco de uma árvore Sai da frente da câmera e corre Abriu um buraco no tronco de uma árvore? Ele abriu um buraco no tronco da árvore Arrumou um circo de pau grosso, né? Lá, entendeu? E foi lá Descascou a cana, botou assim, ó, imprensou Isso aqui é burro demais Ó Pera aí Vou repetir isso aí Você aí Vem, vem, vem lá Vem, 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 vem Vou passar pro grupo, senhor Vem Ó a engenhoca ali, ó Ó a engenhoca ali e corre Ah, tô vendo Tá aprovado? Tá aprovado Vou passar pro grupo, senhor É um buraco no pau É um buraco no pau É Pai, eu tô com a vontade O que é que você vai ver aí? Você não gosta de jogo não, senhor Só não tem nada que eu ia evitando Só não tem nada que eu ia evitando Tem um buraco? O que é que eu vou? Não tá sem outro buraco? Não tá sem outro buraco? Engenhoca Achei que está ajudando o cego. 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 O cego.